E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E mano, no vídeo de hoje a gente vai fazer um mini supply drop opening. Vou abrir algumas caixinhas aqui que eu tenho. Pouca caixa, mas eu tenho uma caixa que garante uma arma. Então assim, a arma que a gente tirar vai ser a arma que a gente vai usar no vídeo de hoje. E é basicamente isso aí. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like pra ajudar aí no vídeo. E é nóis, mano. Vambora. Vamos começar aqui com cinco caixinhas comuns. São as que eu dou mais sorte, cara. Então eu espero que saia... Mano, arma, 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 arma. Ah, mas... Não vou nem comentar, cara. Meu Deus do céu, mano. Não, não é possível, cara. Mano, não é... Ah, eu não acredito nisso, cara. Olha só. Não vou tirar mais nada. Ó, tiramos rubi pra pistola, pelo menos. Vamos pôr uma rubizinha na pistola ali. Mas calma aí, que eu vou abrir mais caixa aqui. Ai, que bosta, cara. Vai, quatro caixas raras. Provavelmente não vai sair bosta nenhuma também, né? Mas... Fazer o quê? Essa caixa rara, ela é muito bosta, velho. A caixa rara é 10 mil vezes pior que a caixa comum. Caixa rara, você abre ela sem nem pensar que você vai tirar nada, velho. Porque, realmente, você não vai. Aí, a última. Beleza, da hora, hein? Não tiramos nenhuma arma. O que é isso? Uniforme. Então tá. Vamos abrir o suborno de uniforme agora. E, por último, o... O suborno de arma, cara. Ai, caralho. Deixa eu soltar o bagulho aqui, galera. Vamos ver. É. Ó, tiramos uma PPSH aí, que eu já tinha, né? Então não conta. Agora sim, viado. Agora sim. Agora é a hora da verdade, mano. Vamos ver que arma que vai sair aqui nessa bagaça. Eu espero que seja uma arma boa, mano. Na moral. Vamos ver. É heróica? Linha de frente 2. M1 Garand. É isso aí, mano. Essa aí é a arma de hoje. Vamos lá fazer uma classe com ela. Aguenta aí. Beleza, mano. A classe é essa aqui. Pra quem quiser copiar. Eu não sei se tá bom esses attachments. Porque eu não costumo jogar de... Semi-automática. De rifle semi-automático. Mas assim, eu acho que tá bom. Então é isso aí. Vambora. Vamos ver o que vai sair aqui nessa bagaça. Bora, viado. Ó. Já caiu no shipment aqui. O negócio vai ser louco, velho. Pô, caralho. Aí a mira foi boa mesmo. Nossa, esse negócio carrega rápido demais, velho. Caralho, é muito rápido, mano. Tá que eu tô usando pressa, né? Mas... Caralho, velho. Ó, tem que tá preparado aqui. Caralho, mano. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai com essas granadas pra lá, mano. Vai, seus trouxas. Vai, seus trouxas. Só vamos, viado. Tamo no streakzinho aqui. Não! Sai daqui. Não, 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 não. Não, não. Cara, essa arma é muito da hora, velho. Gostei. Eu acho que ficou até da horinha a classe. Não ficou ruim, não. Olha só, mano. É muita bomba aqui, cara. Não dá pra você fazer nada direito. Certeza que tem um trouxa camperando ali. E aí, seu camperzinho de merda. Suavão. Outro trouxa ali. Vambora. Ah! Não, 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 não. Cara, gostei de jogar com essa arma, velho. Meu Deus, tô curtindo. Ó, aqui nós temos que ficar esperto aqui, mano. Cara, como eu odeio essa C4, velho. Na moral. Puta merda. É muito difícil desviar dessa porra, velho. Não tem como desviar, na verdade. É uma caganeira, velho. Bora, time. Bora, time. Bora que tá da hora. Ai, 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 ai. Nossa! Nossa! Deixa eu ver isso. Que cagada, mano. Acho que ele não tava nem me vendo. Olha que cagada, mano. Puta merda. Aí não, mano. Aí não, mano. Cadê os inimigos? Tudo aqui. Os caras tá... Os caras tá tudo camperando ali, velho. Pelo amor de Deus. Que isso, cara? Tomei uma balinha, hein? Não, eu quero nem ver. Eu quero nem ver, viado. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Trouxa! Trouxa! 19 barra 9. É isso aí. Foi da hora, foi da hora. Vamos mais uma partida aqui pra ver como é que vai ser, cara. Vambora! Caralho, bicho. É brabo, hein? Vamos ver se... Vai nessa, tio. Eu quero o streak. Sai que eu quero o streak. Ô, safadão aqui. Toma. Ai, ai, tinha mais um. Ai, tinha um amigo. Ih, toma também. Tem que tomar cuidado aqui. Tem que ficar esperto, viado. Ó. Safadão camperando ali. Ixi, ó. Já vi que... Ih, já vi que tem uns caras ali. Você acha que eu não tô te vendo, né, safado? Olha o outro burro. Burro, esse é burro. Vambora. Ai, ai, ai. Nossa. Olha o tanto de bala caindo, cara. Acabou minhas balas. Acabou minhas balas, mano. Caralho, o que eu faço? Vou pegar uma arma do chão. Não tenho o que fazer mais aqui, não. Vou pegar uma arma do chão. Vou pegar uma arma de bala, velho. Eu não sabia. Eu não sabia que tinha pouca bala assim, não, velho. Caralho, não quer morrer, não, né, tio? Roubou minha kill. Roubou minha kill, teammate. Feio. Isso é feio. Tomei uma bala de sniper? Ah, camper, né? Pra variar. Mano, como que eu gastei todas as... Ah, ela tem pouca bala, essa arma aqui. Entendi. Você não pode afobar, não, porque senão... Senão você não consegue. Cara, tem muita pouca bala, velho. Não tem bala pra matar nem 10 caras direito. Nossa senhora. Já sei que o trouxa vai estar ali de novo. Ô, que susto. Aqui não, né, viado? Aqui não. Ai, meu Deus. Vamos de pistolinha. Vamos de pistolinha. Pistolinha heróica. Tudo heróico aqui, viado. Isso, dá a cara aí de novo. Bicho burro, mano. Não é possível. Subiu lá de novo. Ai, meu Deus, mano. Ele vai estar lá de novo. O bicho é espertão demais. Nossa senhora. É muita bala que eu estou errando. Ai, que susto, teammate. Não é um susto assim, não. Ó, 5 balas, hein? 5 balas. Não, 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 não. É, faleci. Dá pra continuar. O jeito é esse, fi. É ir morrendo. Eu tinha que ter usado os bagulho aí pra você pegar a munição do chão, velho. Mas eu não estou com essa classe. Aí complica a minha vida. Mas tá da hora. Tá dando pra jogar bem, velho. Essa arma é muito forte. De novo esse cara tá lá? Porra, mano. Esse cara não sai dali não, velho. Caralho, bicho. Tá acampado ali. Vamos no rush aqui. Vamos no rush. Querendo pegar mais streak aqui que tá muito pouco, velho. Vai ter um trouxa aqui em cima de novo, velho. Vai morrer na pistolinha. Toma, seu idiota. Nossa senhora. É, tá... Eu não acredito que eu morri nessa granada. Não, não é possível, cara. 22 barra 6. Os teammates estão... Sendo carregados aqui, né? Certeza que tem cara aqui. Aonde? Embaixo. Morreu? Morreu. Vixi. Nossa senhora. Que tanto de bomba é isso, velho? Nossa senhora. Eu vi um cara aqui. Cadê? Eu espero que ele não esteja com... Dozeiro! Dozeiro! Vagabundo, mano. Nossa, velho. Tô perdendo... Nossa. Tô perdendo as habilidades aqui, mano. Cadê meus streak? Atacar uma stun ali logo pra se tornar uns malucos. Aqui a gente dá uma facozinha no bumbum desse cara. Não vou morrer pra você não, dozeiro. Hum. Não cai duas vezes, não. O mesmo truque. Bom, eu já vi um cara correndo ali. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vem. Ih! Ih! Toma aquele redão. Vambora. Tá terminando aqui. Vamos ver se eu consigo umas 30 kills. É pouco, mas... Para! Deixa eu matar! Deixa eu matar! Ó, dozeiro. Nossa, matou os dois. Valeu, valeu, valeu. Valeu, teammate. Nossa, 29. Eu preciso de uma kill. Uma kill, uma kill, uma kill, uma kill. No rush, no rush, no rush. Ih! 30 barra 9. Ih! Ih! Podia ter sido melhor, né? Eu não sabia do lance das balas que acabavam tão rápido assim. Mas é isso aí, mano. Olha só o swapzão. Tem uma pistolada na cara. Mano, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis. Valeu. Falou. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.